Sabe o que é assim que você vem em casa? Qual o meu nome desse erro? É... o Herói O Herói? Vai, vamos botar ele aqui, eu vou pegar o gatinho Vamos botar ele pra se escorregar aqui ó Não, aqui né Ó, o gatinho se escorregar Aqui em cima Ó, vai Vamos botar ele Vamos botar ele Será que o seu escorrega? Será que o seu escorrega? Será que o seu escorrega? Olha aí, olha Olha ele aqui ó Vamos botar ele aqui ó Vamos botar ele aqui ó Só ver que dela com ele Vai fazer assim ó Aí ó Vai botar isso Não tá, achei isso Escorrega o seu primeiro Aí tem os pernas aí, mas Olha isso Vai, vamos botar esse perna deitado ó Ó Vamos botar ele aqui agora Vamos botar ele aqui Por que que você quer brincar Carol? Puxa Vamos botar ele aqui Vamos pegar o que ele vai fazer Como que vai ficar brincar? Esse aqui é legal Esse aqui ó Ó Esse aqui ó Ó Esse aqui ó Ó Esse aqui ó Esse aqui ó Esse aqui ó Esse aqui ó O que ele vai ser fachado? Ó